31 anos é bastante tempo? Depende. Para uma pessoa, sim. Passados 30 pode ser até motivo de crise de identidade. Mas para uma cidade, três décadas é apenas o início de sua história. Fazenda Rio Grande completa 31 anos no dia 26 de janeiro. E a dúvida é, qual será a impressão que a cidade vem passando? A gente veio aqui para Curitiba preparado para ver o quanto o pessoal de fora da cidade não conhece Fazenda Rio Grande. Mas falhamos. Falhamos por um bom motivo, já que as pessoas daqui não só conhecem bem a cidade, como falam bem da nossa querida Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, na verdade, tem sido uma grande cidade, né? Tem sido a revitalização e tudo, o pessoal bem receptível e tudo. Eu vou dizer que ali é uma nova Curitiba, na verdade. Tenho para dizer que é mesmo uma nova Curitiba. Se eu estou de ônibus e preciso para Fazenda Rio Grande agora, você sabe me dizer o que eu tenho que fazer da vida? Fazenda Direto. Vamos de Fazenda Direto, claro. Independente do que você precisa fazer lá, eu acho que hoje em dia, tudo que você procurar, você tem lá, né? Então, é só chegar e se informar. Sempre uma cidade ótima, sempre estou indo para lá direto. Qual é a tua impressão da cidade? Ah, uma cidade bonita. Nossa, acho muito da hora lá. Bonita mesmo lá. Que tanto que você tira de rolê lá? Ah, sempre quando eu vou lá, eu vou com meus amigos na praça, tem os parques também lá. É da hora, acho muito bonito que é a cidade. Conheço um pouco, eu sei que é uma cidade pequena, aqui do lado de Curitiba, né? É religião metropolitana, mas nunca fui muito passear lá, não conheço muita coisa da cidade em si. Quando você pensa em Fazenda Rio Grande, assim, o que você imagina? Olha, eu, cidade que está crescendo, lugar bom para começar a criar a vida nova ali, para comprar uma casa, terreno, lugar bom, barato, né? Diz que está crescendo bastante. E acho que é isso. Se você estiver aqui fazendo Rio Grande agora, pegar um ônibus e ir, você sabe como chegar lá? Sei, sei, sei. O ruim é chegar lá, né? Que você tem um jeito de chegar ali, pelo terminal do Pinheirinho. Uma cidade que cresceu bastante, né? Praticamente é uma das que mais crescem hoje no Brasil, né? Principalmente eu que atuo na área de imóveis, a gente vê isso aí, o que está crescendo lá. Eu já negociei alguns imóveis lá também, mas é uma cidade bem próspera, né? Quem é da área de corresão de imóveis, tem a impressão que a gente da cidade tem de que tem casa pra caramba saindo lá? Sim, tem muitas casas lá. Eu conheço a área, conheço as regiões que estão crescendo. Isso já faz praticamente uns cinco anos que eu atuo lá, né? Então, é uma cidade que cresce. É uma cidade bem bonita, é legal pra passar o tempo. Eu gosto de ir bastante lá pra passar o tempo, pouco. E eu acho que ela tem uns parques dela, inclusive, que são bem bonitos. A gente já sabe que o pessoal de fora tem algumas coisas bem interessantes pra dizer sobre Fazenda Rio Grande. Mas e os fazendenses? Será que eles concordam com isso? É o que a gente veio tentar descobrir aqui na Praça Brasil. Faz dez anos que eu estou morando aqui e não tenho a se queixar dela. E ela cada vez está melhorando mais pra gente. As suas impressões sobre a cidade são positivas? Pra mim está louco de bom. Talvez esteja alguém que se queixa aqui, mas o que eu tenho é a gavaça, ó. Que está de parabéns. Pra mim está de parabéns aqui a fazenda. Cada vez aumentando mais. E quando eu comprei a minha casa eram valores. Hoje já está outro preço que está valorizando cada vez mais. Estou muito contente com ela. Fazenda Rio Grande, de uns tempos pra cá, é uma cidade muito evoluída. E, assim, eu acho que de um tempo pra cá ela está sendo bem considerada, tanto por os idosos, para os mais jovens, assim. É, atinge um público bem bacana. Fazenda Rio Grande é uma cidade que está em evolução e a tendência é só melhorar. Cara, pra mim, é a minha cidade como se fosse minha cidade natal. A cidade onde eu moro é tudo pra mim. Então, tipo, pra mim é sem palavras. Eu não consigo descrever morar aqui. É maravilhoso. Se depois dos primeiros 31 anos, o que mais se comenta que a cidade vem crescendo bastante, ficam nossos votos para que nos próximos 31 nós tenhamos ainda mais coisas positivas para dizer sobre ela. Afinal, Fazenda Rio Grande não é só uma cidade. É a nossa cidade. E aí E aí E aí